Música 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 Então, a gente tem um poder de abacar. Para dizer que tem um poder de abacar, eles eram com a família que já tinham o poder de abacar. Essa é uma relação com a família de abacar. Quando eu saí que eu falei, eu falei, eu falei, eu não sei se eu deixei uma relação ao que ele fez, mas o que eles fizeram, não sei se eu disse. Então eu falei, Eu acho que a gente tem que fazer isso, e eu acho que a gente tem que fazer isso. Mas, agilidade está tentará causar tudo isso e mudança para ser realmente sem problemas. O quanto ação? Claro que é o governo do Brasil. Isso é o governo do Sul, e ele era uma pesquisa. Mas, neste momento, o governo do Brasil, foi o governo da CID, e a proposta do Brasil. Geraltos vão fazer isso. Mas, o governo do Brasil, o último ano, até agora, se desculpa a gente que não tem o trabalho da criação, e é o que a gente tem que ver com o que vai na criação é a criação do mundo. Mas o exército do mundo é o que se diz, se a gente ainda tem no trabalho. Como se faz a gente, a gente tem no trabalho de fériquinha de criação, quando tiveram algumas datas, ainda não tem acesso a cada vez mais um ano, e esta foi a última hora na semana, a semana que estava em 19 de março, em 19 de março de Assia. A semana que nós estamos em três meses, o que é isso que nós estamos em 18 anos, já sofanga-es nesses grandes de lá. Eu estou em 19 de março de Assiaismo, mas o que nós somos em 19 de março? O que é um para antes que nós estamos em 19 de março? E a questão da sociedade. É uma questão de visibilidade e ativar a sociedade. Os países não têm entendido. As com leitinhas do Estado têm um um nome que os senhores têm um país entre as casas e as cidades. Um país ou as fãs. Portanto, empresas ou as pessoas em se lembram a questão dela. a folha de criação, ou a cultura sa que os grupos têm para bloquear o racismo. Existem a pergunta que o cara se está fazendo as coisas importante. Por exemplo, os policiales e os escondidos são problemas para alterações. Essa é a situação, os policiales, e não podem alterar o racismo. A violação não vai recuperar o racismo. A violação é um homem que se possui um racismo, e é o racismo que eles têm que sem o racismo, Nós já estamos falando sobre isso, mas não podemos fazer isso. Só para que nós possamos fazer uma grande maneira de ter uma criação do Brasil, o nosso governo é um nível e um nível de segurança. Eu quero dizer, no Brasil era um maior emissão do Brasil e uma criação do Brasil, mas um nível no Brasil é um nível de segurança, um nível de segurança, um nível de segurança, um nível de segurança, O que é o que é o que é o que é o que é? Arraque Gonzaga, a gente já fala que um aplauso, aqui no rio há de mezerak, vamos ver como false, operamos o robô, a vocês vão ver a sua concerns, de guerra. Porém, o que não precisa depois de uma refata, em português, você não tem que ser um bom Mizuna, é que eles sejam em pagas, ou a melhoria que ser um crime em termina de Alvane. Você tem que ser um boquês, esse cara que não tem que ser um Stratégênio. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? o que é o que você vai fazer, e o que você vai fazer, e não é o que você vai fazer.